Música Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina E a apresentação é minha, Medina Jazad Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo Youtube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede Youtube Muito obrigado pela sua audiência Vamos ao primeiro caso no programa de hoje Darlan, puxa a taca na tela, no vídeo Olá meus amigos do programa Medina Jazad Muito obrigado pela sua presença e sua audiência Estou aqui em Miranda, Mato Grosso do Sul Estou aqui com o Antônio O Antônio conhece muito bem essa região aqui em Mato Grosso Nossa equipe está fazendo uma matéria Pantanal Legal, não é isso? Ô Antônio, quantos anos você vive em Mato Grosso do Sul aqui no Pantanal Miranda? Nossa cidade de Miranda, é isso? Doze anos Doze anos que você vive na cidade de Miranda? Como é que é o ponto turístico aqui em Miranda? Esse rio é o Rio Miranda Vou pedir para a produção dar uma tomada do Rio Miranda Nós temos aqui o Rio Miranda para cima, o Rio Miranda, né? É isso Antônio, é verdade que há 20 anos atrás A produção pega essa veranda aqui, ó Que aqui era uma praia Aqui era uma praia fantástica, né? Uma praia muito legal Onde o pessoal vinha toda tarde, de feriado, domingo, né? Pra prestigiar realmente A produção pega aqui agora Agora, por que acabou essa praia aqui, Antônio? Explica pra gente O Rio estava morrendo muita gente afogada na praia Estava morrendo muita gente afogada? Porque a pessoa vinha mergulhar, não usava proteção, como é que era isso? É, mas a porta era essa aí, não tinha proteção Não tinha proteção, né? Você está falando de uma jovem que faleceu aqui Isso conta pra gente Isso não foi uma jovem que morreu cinco Depois que morreu, ia morrer o cinco Ah, é? A pessoa mergulha, como é que é? Mergulha no saldo de uma gás Ah, e você está dizendo que essa jovem aqui De Miranda Ela falou que ia ser o último mergulho Ou alguma coisa assim, né? Ela falou o último mergulho, não voltou mais Ela mergulhou, falou que é o último mergulho, mergulhou, não voltou mais Morreu afogado, né? Ô, Antônio Ah, aqui tem peixe ainda hoje ou não? Aqui nós estamos aqui, não é difícil, pega peixe pequeno É O baguzinho em pedra, o baguzinho, o piau que tem três quintinhas Ah Mas depois daquela curva lá, ó A curva lá, pega pra gente Depois da curva? Depois da curva lá, você pega peixe maior É Lá embaixo tem outra curva aqui, ó A outra curva, mais pra gente tem outra curva É, mas você pega aquela curva lá embaixo, lá embaixo tem uma curva aqui É Mas aqui mesmo era só peixe pequeno Tá Nós estamos no portal Mato Grosso, né? É, de Miranda pra baixo já é o Pantanão, né? Esse é o forte Pantanão, né? O forte Pantanão O Pantanão agora tá baixando, tá subindo a água, como é que funciona? Tá baixando agora Tá baixando, né? Qual que é o dia, o tempo dos meses da enchente no Pantanão? Aqui começa em novembro até, até março, por aí Passa o tempo, vai março É Agora conta pra gente, na nossa matéria, é verdade que aqui no Pantanão ainda tem onça? É, mesmo aqui nós estamos tendo Aqui em Miranda tem onça? É, nesse mato aqui desse lado aqui, ó Aqui tem onça? É, nesse mato aí tem onça Qual o tipo de onça que tem aqui? Aqui nós já vimos, aqui é pintada E naquele outro mato aí, do outro lado ali, embaixo da ponta, é esse também Ah Lá também tem onça pintada aqui dentro da cidade? Tem onça pintada aqui dentro da cidade? Lá também tem onça pintada aqui dentro da cidade? Verdade? Onça pintada Ó Ó o cara aqui, colocou a metade da caminhoneira dentro da água, interessante, né? Desceu o jet ski, não é isso? É Ainda bem que não tem a Carol, né? Muito obrigado você que acompanha o nosso programa aqui O Antônio que deu as informações pra ele Ele aqui é turístico aqui no Pantanal, conhece tudo, né? Você tem medo de onça, Antônio? Eu não tenho medo não que eu vou pescar lá, ele sempre pescava Me fala que eu não tenho medo da onça, que sempre vai pescar e vê a onça, né? É, eu sei Isso é... Pataneira é homem valente, não é isso? Não, vai fazer, ele costuma com o gatinho Costuma com o gatinho, né? Você falou pra mim que é gatinho É, eu sou gatinho Imagens de Juscelino Lopes, Medina Jazardi, para o programa Medina Jazardi E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos E sim pelas suas atitudes Porque até os canalhas envelhecem Medina Jazardi, o homem Verdade E aí Dem política E aí Vem ser o acordado.